Música Eu só te dei no coração A alegria de chegar Música Até que eu nasci E confundi com a criança Em quantos tempos dourar Quero encontrar A sorrir para mim O meu amor Mas nação vai me esperar Vem novamente A sua mão E seguiremos com emoção Nos verdes campos do lugar Rai Lai Lai É constante Que eu lhe não esperava Sempre a sonharam na minha triste solidão E do sonho consigo transformar Que piso frio no meu quarto Nos verdes campos do lugar Dedico essa oração para a minha querida cidade de Porto de Palegre Terra da minha primeira namorada Do rio no meu quarto de Palegre A minha primeira namorada O fogo escanto do meu lar Vamos lá, vamos lá Se eu demoro Mas aqui eu vou morrer Subo Mas eu não vindo sem você Eu não penso mais em nada Não penso só em voltar Sem descanso olhar o meu amor nas ruas Para te dar já não duro Moro até só em pensão Obrigado Só que eu não me quero Depois da passageira Mas eu linto todo mundo Que na frente vai saber Eu vou me salvar Este amor por você Ai que vontade de gritar Pra ninguém saber Seu nome Meu mundo só Meu Deus A gente vai cantar a saideira É o quadro que a gente fez Lá vai ó, foi Deus Todos aí A gente vai cantar a saideira A gente vai cantar a saideira